Fala minha gente! E começando mais um vídeo aqui neste canal. E se você tá chegando aqui agora, eu sou o Mário. Eu sou o Marcos. Vemos este motorhome aqui há três anos e nove meses juntamente com esses dois ferinhas. Olha aí, ó. O Ney, o Resmungão e a Lavi. É. Estamos aqui tudo pronto, vamos pegar a estrada, então vem com a gente. Que o vídeo só tá começando. Tchau, tchau. Paradinha aqui no posto de combustível. Quase saindo Santa Catarina, minha gente. Estamos prestes a entrar aí no estado do Paraná. Mas antes paramos para abastecer o cappuccino. Completamos o tanque. R$ 5,79 o preço do diesel comum, a bandeira Shell aqui. E aí a gente aproveitou também, já vamos tomar aí o nosso cafezinho. O Mário tá vendo lá também, parece que a gente vai bater uma água aqui por fora. Deixar o cappuccino nos trinques. E ele tá lá vendo lá se vamos fazer ou não. E aí? E aí, minha gente? Vamos lavar? Vamos dar um trato no cappuccino aqui hoje. Porque a gente pegou bastante dias já de estrada. Encontramos um posto aqui para preço bem bom. Então vamos aproveitar, já abastecemos o cappuccino e vamos lavar. Enquanto lava a gente vai comer alguma coisa aqui na cavenista. Isso aí. Então vamos lá. Ah, falando também, eu já ia me esquecendo. Fizemos uma média muito boa aí. O nosso abastecimento foi lá naquele posto onde a gente passou a noite, no último vídeo que a gente mostrou o graal baleia. Fizemos uma média de 7.8, Mário Edson. Olha só. Olha aí, muito bem. Então, já falando de bandeiras, a gente sempre comenta sobre as bandeiras aqui. A gente sempre abastecia no Shell ou no Petrobras. E dessa média aí foi Ipiranga. Então, assim, Ipiranga entrou agora para ali seus maputinos. Ipiranga, anota nós aí, porque pode ser que dê boa. É isso, vamos posicionar o cappuccino aqui para deixar para ele entrar na fila lá já para lavar. E aí a gente toma o nosso café e vai dar no tempo certo. Cafézinho na mão, tomando um cafézinho aqui agora. A cappuccino está tomando um banhão ali atrás, ó. Eita, Glória. Parece que a gente está na neve, olha lá. Voltando à temporada neve, minha gente. Só que não, é só um banho no cappuccino. O pessoal está lavando ali e já já a gente segue estrada. O cappuccino agora vai receber um trato, minha gente. Hoje é o dia do cappuccino. Depois do banho, agora nós vamos engraxar o cappuccino e deixar tudo ok. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estamos a setenta e nove quilômetros de Curitiba, minha gente. Bora subir a serra agora que a subida é pesada. Estávamos no nível do mar e vamos chegar a mil metros de altitude lá em Curitiba, então bora lá! Música Sejam todos muito bem-vindos a Curitiba! Chegamos aqui, minha gente, adivinha onde? Conta pessoal onde nós estamos. Estamos em Curitiba, agora é hora do almoço, porque nós temos que fazer uma coisa aqui no Caputino, que já era para nós ter feito há muito tempo, e aí eu estou pesquisando ali em Balneário antes de vir para cá, o Mário disse assim, é agora, é a hora que nós vamos fazer, mas já já a gente conta o que é. Vamos comer primeiro, então na sequência a gente já mostra. É isso aí. Uma hora depois... Minha gente, já almoçamos, estamos de volta aqui em casa, quem lembra aí do episódio que a gente passou lá no Chile, um dia frio que eu fui fechar a janela e o vidro estourou? Esse aqui, ó, esse Benedito aí, até que enfim conseguimos uma empresa aqui em Curitiba, que vai realizar para nós a troca, e vamos colocar um vidro novo, vamos poder abrir novamente a janela. Desde aquela época lá do Chile, a gente estava com o vidro assim, a gente procurou algumas empresas, não tinha conseguido ainda, porque não tinha o vidro, demorava muito tempo para fazer o pedido, e eles já tinham aqui a pronta entrega. Então agora, até que enfim, olha aí, ó. Todo, todo quebrado, aí os meninos vão trocar ali. É que muita gente faz com outros tipos e ia dar todos os parabrisos, entende? Aham. Toda a minha técnica aí, minha gente, para poder colocar esse vidro, olha aí. Dá para poder trazer lá. Olha aí. Eles estão colocando calço de madeira ali para ver se consegue afastar. Meu Deus. Minha gente, a primeira tentativa não deu boa, os meninos passaram o trabalho ali, estão vendo ali o que vão fazer, mas tem que dar boa, né, Mário Edson? Dá boa, ele disse que não tem como dar errado, então só essa questão de tempo aí para dar tudo certo. Isso daí. Minha gente, depois aí dos meninos ficarem tentando e tentando lá, graças a Deus conseguiram, já colocaram no lugar o vidro e já estão passando as borrachas, que é aquela que dá o acabamento para o vidro não ficar batendo na lataria. Graças a Deus deu certo. O caputino está aí com o vidro bom novamente e podemos usar a janela aí de casa, porque já estava, ó, há muito tempo que nós não conseguimos abrir, estava com a fita segurando os cacos do vidro lá. Agora deu boa. Olha aí, minha gente. Agora, claro que esse aqui é mais transparente, aquele ali porque tem película, é o antigo. Esse é o novo. Vamos ver se a gente, de repente, consegue comprar uma folha de película, que essa aqui, se não me engano, ela é 80%. E aí volta a ficar igual. Tudo marcado, falta colocar aqui a trava, que é igual essa dali, ó. E aí limpar o vidro e tá ok. Hoje que o caputino tomou banho, do lado de lá os meninos começaram a colocar a mão por conta da vaselina que foi colocado para ajudar a colocar o vidro no lugar. E aí rebocou tudo, mas faz parte do processo. É isso daí, importante, que a gente conseguiu resolver essa dali. E o dia tá corrido. Posso dizer que nós chegamos aqui em Curitiba há mil, minha gente. Já tô começando a cansar. Nossa senhora, e tá um calor que nem parece que a gente tá em Curitiba. Bom, já passamos em um outro lugar aqui. Compramos umas peças que a gente precisa fazer umas melhorias por lá de fora do caputino. Não foi só janela. Tinha outra coisa pra gente poder resolver, que nós vamos ter que resolver ainda hoje. É, uns frisos ali. Uns frisos que deu um problema lá. Mas antes nós paramos aqui no Atacadista. Vamos comprar algumas coisas pra já ir abastecido lá pro campo. Bora lá? Bora, minha gente. Minha gente, essa galera aqui, só de plantão cuidando. Olha as nossas compras, duas sacoladas. Bastante verdura. Compramos nhoque, verdura, fruta, salada. Compramos iogurte. Iogurte, granola. Falei pro Max, eu vou começar uma fase mais light um pouco. A gente aproveitou pra comprar essas coisas aqui. Tudo isso aqui, ó, deu bastante coisa, inclusive, ó. Arroz. É, arrozinho tem que ter. Dois quilos. Banana. Um reflipo que nós não somos de ferro. Isso aí. É tudo equilíbrio. Aí, ó. Cebola, pepino. Bastantes legumes e verduras. Iogurte. Feijão. Cenoura. Eita, galera. Muita coisa, ó. Bolacha maisena. Farinha, porque acho que vai rolar um pão. Linguiçinha defumada. Temperar o feijão. Basta, a gente tem que fazer um feijão. Nossa. Uma granola, um flocão, que eu quero fazer cuscuz. Mas algumas outras coisinhas aqui. Tudo nós gastamos 245 reais. É isso aí. Eu falei pro Márcio hoje. Compramos uma garrafa de 5 litros de água sanitária, porque a gente usa bastante pra... É verdade. Cobramos ainda também uma cervejinha, porque como nós vamos encontrar com os amigos, vai rolar uma cervejinha. Deu 245 reais tudo. Eu achei que o preço tá bem bom. O que você achou? A gente comprou bastante coisa. Muita coisa. Bastante cebola, regumes, coisa. Claro, saiu algumas coisas do hábito. Que foi a cervejinha, mas isso aí deu... Comparado as coisas, tá bem bom. Das últimas compras que a gente andava fazendo, que comprar um pouquinho era um horror. E eu achei legal que compramos agrião, rúcula e também escarola. Fazer uma salada bem boa. Vamos guardar as coisas aqui. Aqui nós temos que correr pra fazer as coisas. É isso aí. Minha gente, algumas horas já se passaram. Chegamos aqui na comunidade dos viajantes. Estamos ali com a galera que a gente já conhecia. Conhecemos outras pessoas, com os nossos amigos aqui também. Caia Lília, Humberto e Roberta. A cominha deles aqui, dos dois, né? E mais uma galera aqui. Bom, nós vamos curtir a noite. E amanhã a gente volta mostrando aqui já como que nós vamos se organizar pra feira. Pra esse motorhome. Tem uma galera já aqui de motorhome ali atrás. Então tá um clima bem legal. Espero que vocês curtam bastante. Porque vem muita coisa legal pela frente. No dia seguinte... Bom dia, bom dia, minha gente. Começando mais um dia por aqui, ó. Já daquele jeito. Na correria. Nem arrumei a cama. Olha lá a bagunça. Aqui os amores. Maroeste no posto dele, ali. Estamos prontos já pra ir para aí. Esse é o motorhome. O motorhome. E aí Nós esperamos. O motorhome. Nós esperamos. Minha gente, já estamos aqui estacionados Caputino está parado aqui nesse canto E tem uma galera de viajante aqui Pessoal do Uno, Pajô Motorhome e Tripe Tem uma galera ali pro fundo E nós estamos indo almoçar lá com os nossos amigos O Marcos está aqui só terminando de fechar as coisas aqui de casa Pra gente poder ir, vamos lá almoçar? Vamos almoçar, vou dar uma comidinha pra esse buchinho Vamos lá então Ali ó, o pessoal está tudo ali Eles estão montando ainda a parte da feira Então tudo aqui ainda vai ser organizado A gente chegou um dia antes Pra poder já ficar aqui nesse espaço Esse espaço aqui esquerdo São todos o pessoal E queria conteúdo também Então possivelmente você deve conhecer vários deles E agora nós vamos lá Junto com os meninos E olha só quem está por aqui minha gente Cairina, os nossos amigos Mais outros amigos que a gente acabou fazendo amizade aqui agora Roberto e Humberto Mais uma galera As meninas do Bem Aventureiros Estamos indo todos Agora almoçar O Marcos está ali Olha que graça Essas casas Tiny Houses Casas pequenininhas aqui Após o almoço por aqui minha gente Já estamos na Lida Lembra que a gente comentou Que precisava arrumar umas coisas aqui do lado de fora do Caputino? Olha aqui ó Pela manhã Antes a gente vir pra cá Troquei aqui a lâmpada Essa daqui Estava bem feia Estava o fio exposto ali E agora Cainho Casana Come Está aqui dando aquela força pra gente Caio está sempre na volta Daquele quebrou nosso galho Da última vez eu não quebrei o galho Eu quebrei o medidor de água Ele nunca esquece dessa história Já faz três anos atrás E ele sempre lembra Toda vez que ele se encontra Aí pessoal Cego o pessoal Casana Come Ah, Casana Come É a casa como é com o fundo? É A casa né A casa Tá certo Não, eu falei sério A gente fala Nós vamos tirar agora esse perfil aqui Vamos colocar outro Porque esse aqui Que é no meio da estrada Outro dia Perdemos É assim mesmo Aqui ó E aqui ó Bastidores De pré Expo Motorhome Olha aí ó Galera Depois a gente vai mostrar melhor lá Pessoal aí Tudo Todo espaço Vai Cainho Vai Cainho Bora Cainho tá instalando aqui A luz já foi ligada ali também Olha aí ó Minha gente Aqui já tá instalando O perfil de alumínio Depois a gente vai colocar Um outro por cima aqui Que é de acabamento O pessoal já ligou As luzes aqui ó Vou mostrar pra vocês Tá movimentado agora Tá começando da cara Da feira mesmo Pessoal limpando Todo mundo Cada um ficando no seu lugar né Olha só E a chuva começou a pegar aqui Minha gente Eita glória Olha só de tempo Dá uma olhada Olha só de tempo Olha só um boi Olha Tá bonita a cor aqui Olhando Olha Olha ali ó Olha ali ó É um detalhe sem preto Viu E aí minha gente Já terceirizamos O Caio passou o cargo Pra Joel aqui ó Joel Português E é isso aí, olha aí Bom dia, bom dia minha gente Hoje o dia começou assim, nós dormimos nesse cantinho aqui Toda essa parte aqui, são os influencers que vão estar aqui na feira O pessoal que produz conteúdo Que está toda nessa parte aqui do lado esquerdo Já está quase tudo pronto Daqui a pouco, logo depois do almoço, agora são 8 horas Daqui a pouco depois do almoço já abre a feira Então todo mundo vem pra cá já, terminando de arrumar os stands E a galera toda aqui, o pessoal já está tomando café da manhã Outros ainda estão dormindo Reencontramos nossos amigos dos adiantes Pra quem acompanha eles aí também no Instagram A Má está aqui concentrada, que está ali só vendo as coisas Ela nem me viu passar Ó, e o pessoal dos nossos amigos vieram todos pra essa parte de cá Então é assim que está organizada a feira Pra cá, desse lado aqui, são todos os expositores Ó, tem muita coisa Até lá no fundo tem muito motorhome Todos os expositores E pra cá, desse lado aqui, fica o pessoal que cria conteúdo Olha a bonita aí, acordando São os nossos amigos A gente acabou de fazer amizade com eles Mas são muito queridos Parece que a gente conhece há anos Os bem-aventureiros Aí tem aqui, deu até ele no careca Os nossos amigos B2, Humberto e Roberto Os meninos do Passport Not Found aqui Caindo, Caia Lilia Humberto está aqui O pessoal já está terminando de chegar Colocando os carros deles nos lugares E tem outros Ainda que estão terminando Essa parte ainda vai chegar a gente O Marcos está lá fazendo um café Pra gente tomar Vamos começar a organizar as coisas também Pra receber todo mundo que vai vir nos visitar Todo mundo que está aqui vindo pela feira também Vai ser bem legal Então aqui agora a gente só Terminando mesmo de Colocar os pingos nos isos, vamos dizer assim E nós já vamos pra lá Bom dia, bom dia As meninas aqui conversando E aí assim vamos, minha gente As meninas ali estão tomando café Conhecemos o pessoal também do Viajo Porque Preciso São bem queridos Com a cachorrinha aqui no meu lado direito Mas tem um pessoal aqui também Que também faz YouTube E assim nós vamos Indo, minha gente E lá A gente ficou A gente até preferiu A gente gostou de ficar um pouco mais reservado Até pra receber as pessoas com menos Com mais proximidade Vamos dizer assim E assim nós vamos indo Ó, esse aqui é o Jorge Bernardo Da Pajô O Marcos tá ali dentro Fazendo um cafezinho Já saí com os amores cedo Ó, essa galera tá aqui O chefe tá aqui Ó, deixa eu pegar aqui O microfone Chegou muito barulho Bom dia, minha gente Tô aqui já preparando o nosso café Que hoje é dia de Abertura da feira Sim, então nós vamos Agora já nos preparativos Vamos arrumar a casa Porque possivelmente Vamos ter visitas Não é? O pessoal vai conhecer a feira E acaba querendo conhecer a casa Os maputinos também É isso aí Vamos tomar um café agora A gente deixou aqui fora da nossa mesa Com café por lá Isso aí E hoje o café da manhã especial O chefe está fazendo aqui Está fazendo aqui um ovo mexido Ovo mexido Para dar uma sustância Falei para o Marcos Vamos comer alguma coisa Que vai dar um gás da gente Porque hoje o dia Vai ser puxado aqui Então nós vamos já reforçar o café Com ovinho E uma torrada O café já está passado E aqui ó Normalmente é as paisagens Que a gente mostra para vocês Olha a vista que a gente está Então todos os carros estão aqui Os últimos ajustes Para logo depois do almoço Já abrir aqui a feira E não é só ovo mexido Minha gente Tem um amãozinho aqui também Olha só Falei para o Marcos Já deixei descascada e picada Fica muito prático Agora de manhã Papo um Papo um serviu E comeu E aqui ó O ovo já está ficando bom Eita glória Vamos tomar café de fora Minha gente Ó o café já está pronto aqui Minha gente Olha o tipo do Jorge Bernardo Muito folgadinho Bom o chefe já serviu O nosso café Já está aqui Terminando de organizar Vê se está bom esse café Está uma delícia Não eu falei para o Marcos Quando nós levantamos Era oito horas E assim Ainda parece que estamos Meio dormindo Bom Vamos tomar esse cafezinho aqui Minha gente Para acordar de vez E tentar mostrar um pouquinho Antes Da feira abrir isso aqui Para vocês E amanhã Aqui foi de preparação Minha gente Todo mundo organizando o carro E agora a gente está Com os nossos amigos aqui Estamos indo ali Dao lado Tem um Carrefour que tem restaurante Tem algumas coisas Nós vamos almoçar por lá E o movimento É assim que faz É assim que faz Mostrar para vocês aqui Esse aqui é o estacionamento Da feira Então tem bastante espaço Já tem algumas pessoas esperando Porque a feira já vai abrir Então tem caixa de estacionamento Aqui é onde você adquire a entrada Se você ainda não comprou Quer dizer É um diabo minha gente Olha só Não tem muita verdura aqui Olha só Porque tem muita verdura aqui Olha ali atrás O que é Um Burger King Um pepino Ah delicioso Tá bom Eu estou aqui Arrumeu já Um refezinho A galera está aqui Quem não chegou o lanche ainda Estamos aqui com os amigos Estamos aqui só olhando E babando É E aqui já estão tudo comendo Só os bebês que estão esperando ali também Tem uma galera que está com a barriga já colada Eu pedi Foi segunda pediu O meu já saiu O deles está online Bom nós vamos comer aqui agora E voltar para a feira Que já já vai abrir os portões E voltando aqui minha gente Começou o pessoal a chegar Daqui meia hora abre a feira Então nós estamos entrando aqui de volta já Para terminar de organizar as coisas E receber o pessoal Todos vocês estão aqui nos assistindo E o movimento começou a aparecer minha gente O pessoal está começando a chegar aqui agora Então normalmente vem pelo meio E acaba vindo aqui para a gente Vamos saber que é um pouquinho melhor para vocês Depois a gente vai lá Conversar um pouco com os nossos amigos também Minha gente Agora é o nosso momento Desfrutar um pouquinho aqui da feira de motorhome Saímos lá do Caputino Recebemos uma galera lá A gente ficou muito feliz com a visita de vocês Está faltando ter mais gente Venha visitar a gente também E olha só Que curioso né Mário Olha que coisa mais linda Aqueles motorhomes ali atrás Vou mostrar aqui para vocês Vou mostrar aqui para vocês um pouquinho mais de perto Olha que bonito Ali E esse grandão aqui Também Mal chegou E já está vendido É assim em feira de motorhome Olha que bonito Aqui tem outros A gente vai tentar entrar em alguns Para mostrar para vocês Mas possivelmente no próximo vídeo Aqui é só para dar um spoiler mesmo Do que está acontecendo Como é que está sendo a feira Muito legal Tem bastante Agora já está mais para o final do dia Então está um pouco mais vazio E como é o primeiro dia Não enche tanto Os próximos dias aí Promete ficar mais cheio Mas a gente achou muito curioso Porque mal chegou o motorhome E deve ser alguns milhões Se eu não estou enganado São mais ou menos Uns 3 ou 4 milhões Motorhome nesse E está vendido já Minha gente Já é final de dia aqui E a galera está toda reunida Olha os influenciadores O pessoal que cria conteúdo Está tudo aqui A van do Aleida Duda Quem acompanha eles A gente tem um salve aqui Todos os amigos Pedro, Bruna Bracia Tripe Extraveleiros Todo mundo aqui Nós estamos aqui Junto com eles E hoje vai rolar Uma noite de pizza Com a galera Nós estamos aqui Já na expectativa Da comilância E curtir com os amigos Olha só minha gente Isso aqui é bastidor Pessoal já Todo ali organizado Tirando foto Fazendo vídeo E vai sair a comida A pizza chegou Nós vamos comer agora Porque essa galera É toda aqui Já garantiu a minha pizza aqui O Marcos está ali na fila Já vai pegar Está bem boa 15 pizza para essa galera Toda aqui Olha quanta gente Lá vem o Marcos E aí Bruna Está boa ou não? Vamos pro pessoal Uma pizza tão deliciosa Todo mundo com fome Gente, é isso Está boa? Boa Bora comer então E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma